É sempre bom você ter em mente o seguinte, a gente chama isso de as frases do cantor, a sua respiração tem que ser a mais discreta possível. A segunda frase é a seguinte, você não precisa respirar muito, você tem que respirar pouco e controlar, controlar o ar. Respiração abdominal. Para cantar, nós temos que usar uma respiração invertida, aquela respiração que nós fazemos todo dia. Quando você inspira, ou seja, quando você manda o ar para dentro, você levanta o tórax aqui, levanta o colo, o peito, e solta o ar, inspira de novo, levanta o peito de novo. Não é essa respiração que nós vamos usar para cantar, nós vamos usar a respiração abdominal, ou diafragmática, ou costo-diafragmática. Como é que acontece? Tem alguns exercícios que nós vamos fazer agora, que vai te ajudar a desenvolver essa respiração. E muitas pessoas perguntam, por que eu tenho que mudar o meu estilo de respiração para cantar? Porque se você inspira, se você levanta o tórax, você não tem como trabalhar esse ar aí. Se você inspirar assim e tentar apertar esse ar aí dentro, tentar fazer qualquer coisa com esse ar, você não vai conseguir. Então, o ideal é a gente mandar o ar para o pulmão, mas usando o diafragma. Porque aí você vai conseguir fazer força com o abdômen e vai conseguir força no ar. E o ar, passando mais forte, vai conseguir um som mais forte, mais firme. Tá? Então, o primeiro exercício para desenvolver essa respiração abdominal é o seguinte. Você vai murchar e soltar a barriga. Sempre observando o seguinte. Eu murcho e solto a barriga, mas não posso levantar o ombro, não posso levantar o peito. E o ideal é que você faça esse exercício na frente do espelho. Você vai murchando, soltando a barriga, murcha, solta, murcha, solta, sem levantar o ombro. E você pode fazer isso aí, série de 30 vezes, murcha, solta, murcha, solta. É legal também você fazer esse exercício deitado. Deita no chão, murcha a barriga, solta. Murcha a barriga, solta. Murcha a barriga, solta. Sempre observando o seguinte. Eu não posso levantar o peito. O segundo exercício que nós temos é esse aqui. O que é isso? Eu estou falando um monte de S, mas cada um que eu falo eu tenho que respirar. Não é inspirar e ir soltando até acabar. É o seguinte. S, respira. S, respira. S, respira. S, respira. S, respira. S. E vai fazendo isso várias vezes. O terceiro exercício é o seguinte. No decorrer do S, você vai murchando a barriga. No pá, você para. Volta a barriga para o lugar normal. S, respira. Vai murchando de novo. Pá. Para. Volta a barriga normal e vai soltando. Beleza? O quarto exercício, nós vamos imitar um cachorrinho cansado. Como é que o cachorrinho cansado faz? Ó. Não é vaca cansada, gente. É um cachorrinho. Bem discreto. Não precisa ser muito rápido. Vai treinando devagarzinho. Sempre observando o seguinte. Coloca a mão no abdômen. Vê se está movimentando. Tá? Nós vamos desenvolver essa respiração. E por último, a gente vai tentar respirar usando a respiração abdominal. Que é o seguinte. Quando você canta, sua barriga murcha. Certo? Então é o seguinte. Você está normal. Você vai soprar. E vai murchar a barriga. Junto. É isso aqui. Quando eu soprei, minha barriga murchou. Está lá no fundo. Minha voz está acabando. Agora eu vou inspirar. E voltei a minha barriga para o lugar normal. Então eu vou soprar. Murchar a barriga. Inspiro. Joga a barriga para frente. Então nós vamos tentar fazer isso cantando. Olha que legal. Quando eu canto, minha barriga murcha. Quando eu canto, minha barriga murcha. Vamos, coral. Vamos, coral. Quando eu canto, minha barriga murcha. Quando eu canto, minha barriga murcha. Aí, quando eu canto, vou murchando. Treina bastante. Canta bastante essa música. Vai ser legal para vocês. Beleza. Respiração é isso aí. Eu queria que você pegasse uma música em casa. Uma música que você tem dificuldade de cantar. E escrevesse a letra dela. E marcasse a respiração. Você escreve lá a música. Vamos supor. A único que é digno de receber. E você respira aí, né? A único que é digno de receber. A honra e a glória. A força e o poder. Então você vai marcar com um tracinho. Logo após a palavra. A respiração. E treinar muito. Treinar muito. É sempre bom. Antes de você ensinar música na igreja. Antes de você cantar música na igreja. Você estudar a música. Quer dizer, onde respira. Onde eu vou usar certa voz. Onde eu vou fazer mais força. Onde eu não vou fazer tanta força assim. Que aí você estuda a música, né? Você tira a música. E aí vai ficar mais fácil. E aí vai ficar mais fácil. E aí vai ficar mais fácil. E aí vai ficar mais fácil.